e seja muito bem-vindo esse vídeo esse vídeo a gente vai falar sobre entradas com stop técnico nas operações e como que é para você bater uma meta operando por mesa proprietária ou até mesmo na sua conta pessoal tá lembrando que tudo que eu vou falar aqui é mais em torno de de conhecimento né e não um conteúdo é um conteúdo educacional né e não uma recomendação beleza então sempre que você for fazer a sua análise vou te passar algum conhecimento aqui mas você sempre tira sua análise para entrar no trade né você nunca deve seguir as coisas a cega né sempre faz um testezinho aí antes porque a gente pode pegar um momento de mercado que realmente possa estar favorável e não mesmo que eu sabendo que o indicador que eu vou mostrar aqui para vocês funciona é acaba que algumas vezes você pode estar um pouco equivocado aí e acabar fazendo três ali por por na emoção né e isso a gente não não recomendo beleza então vamos lá e mostrar aqui para vocês aqui é o nosso indicador valor T911 lembrando que eu tô na configuração que eu explico lá dentro do treinamento que é a configuração que essa aqui a força sensibilidade o valor do filtro né e os 500 últimos candles se você quiser um alerta de cada trade você vem aqui e habilita beleza vamos lá aqui eu peguei o ouro vou mostrar o ouro aqui hoje para vocês é o ativo que eu mais opero tá bom é o ativo que eu mais tenho familiaridade tá bom e eu ativo que eu mais tenho resultados também operando é como se fosse um mini índice para mim aqui no Brasil tá bom pegar as últimas entradas aqui do dia e mostrar para vocês aqui como que é simples você conseguir bater a tua meta utilizando a análise e um stop técnico dentro da tua operação beleza vamos lá então primeira entradinha do dia foi essa daqui ó essa entrada de compra a gente percebe aqui que quase nem voltou para trás aqui já deu alvos lá para cima o nosso stop técnico sempre ele está aqui no último fundo relevante não é o último fundinho de candle não tá o último fundo relevante e os alvos tem algumas maneiras que você pode respeitar você tá vendo esse tamanho aqui ó é tamanho desse stop você pode calcular um para um tá ok um para um significa o mesmo tamanho do stop é o tamanho do ganho tá ok você pode fazer uma saída no 50 por cento desse ao tá bom seja andou 50 por cento você faz uma saída parcial e protege a operação no zero você pode sair com tudo no 50 por cento porque a assertividade é alta então o risco retorno acaba compensando ou você pode sair tudo lá no 100 por cento tá ok ou se você quiser sair com uma parcial no 100 por cento e arrastar mais ainda o trailing stop também é favorável tá alguns momentos ele vai buscar o teu stop outras vezes ele vai embora aí porque quando ele pega a tendência que ele vai andar bastante beleza vamos lá então como que funciona a operação a operação a gente sempre usa análise técnica que que análise técnica para mim é uma das únicas coisas de análise técnica que faz sentido são topos e fundos né porque é uma coisa que não necessita de indicador e se você parar para analisar você tá posicionando seu stop onde todo mundo tá vendo um indicador é apenas um indicador é você e mais um certo número de pessoas que tá usando agora análise técnica tem dezenas centenas ou seja todos os traders que estão operando aqui o gráfico eles estão vendo esse topo esse fundo esse topo esse fundo você concorda comigo então análise técnica ela acaba funcionando como um indicador é que 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 todo mundo tem na tela sem ele querer colocar então se a pessoa tiver operando em m1 ela está vendo esse topo aqui esse fundo aqui tá bom se ela tiver o m5 ela vai ver os topos e os fundos do m5 então isso favorece a nossa operação beleza favorece os nossos stops então aqui como é simples você bater a meta né imagina como é que você busca meio por cento por operação nesse trade aqui você já teria batido o teu take muito rápido né stop entrou mercado só foi a favor pronto tá ok se você busca um por cento ao dia e meio por cento por operação dois três dispositivos você bate a tua meta concorda comigo você busca meio por cento por cento ao dia um trade você bateu a tua meta aqui claro que tem dias que você vai precisar fazer um pouquinho mais de operação para buscar a tua meta tá lembrando olha aqui essa venda né vamos seguir aqui essa venda ó essa venda o stop tá aqui nessa região acima tá bom pessoal é sempre acima não é coisa então vou jogar aqui o stop jogar lá para frente ó então entrou nessa operação mercado foi e voltou aqui ó olha isso daqui então ele já deu um para um aqui concorda comigo um para um tá vendo nessa operação aqui se não deu um para um foi um para meio só que a gente fazer uma análise essa operação ela foi ela voltou ela ficou aqui ela ficou aqui acredito que ser humano nenhum fica segurando esse trade por esse tempo todo então com certeza né você teria saído ou no cinquenta por cento desse movimento aqui a de alta projetado aqui para baixo seria essa região e protegida a operação e se você saiu com a parcial ele veio tirou você com o restante aqui você saiu com tudo você lucrou você não saiu com nada você andou 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 e ele buscou o seu stop então fazer todas as análises aqui aqui beleza vamos lá agora e essa próxima entrada a gente comprou aqui né pegar um o tamanho aqui maior de lápis e uma cor também mais claro para ficar mais objetivo aqui ó então você comprou aqui né ó colocou o stop técnico aqui olha o tanto que ele andou ele andou a mesma quantidade para baixo ele andou para cima então sim ele deu alguém então se você parar para analisar três operações operação um operação dois e operação três uma você ou uma foi indecisa isso vai de cada um eu sei eu falando por mim eu sairia desse trade ele foi lá ele voltou ele ficou aqui ó ele deu muitas oportunidades de você sair abaixo do teu preço de entrada olha aqui n oportunidades né então a gente gente saiu do trade então eu considero lucro aqui para mim né talvez para uma outra pessoa não considera lucro né e tá tudo certo tá tudo bem cada um vai operar de um jeito tá bom então aqui se eu pego meio por cento por operação e aqui já me deu uma duas três operações aqui eu bati a meta já tá bom mas vamos olhar o restante vamos olhar aqui o restante uma venda aqui o stop lá em cima o alvo lá para baixo bom então deu cinquenta por cento e deu o restante do alvo também tá bom acorda comigo foi aqui e foi lá compra aqui o stop aqui embaixo olha lá deu alvo para cima deu mais do que aqui cinquenta por cento já deu um já deu cem por cento aqui beleza uma venda aqui essa venda sim buscou nosso stop a maicon mas aí cada operação tem o seu valor de stop como que eu vou ter o mesmo lucro mesmo prejuízo é simples você tem que aprender calcular o tamanho do teu lote porque uma coisa é você entrar numa operação buscando meio por cento com um stop de quinhentos pips vamos por e outra coisa é você entrar numa operação buscando meio por cento com stop de cem aqui você entrar com menos contrato e aqui você entrar com mais contrato então o stop vai ser sempre o mesmo com base no que prejuízo e lucro bom então suponhamos os pontos que você quer perder e ganhar porque se for um para um né um para um você vai perder ou ganhar meio por cento por operação tá isso eu explico também no treinamento como você pode calcular ali por cima mais ou menos eu explico como você faz isso daí tá batendo o olho ali você já vai saber o tamanho do stop conforme você for operando com o indicador já vai saber o tamanho do teu stop tá bom então apenas uma entrada no dia o suficiente para você buscar 0,5 por cento ok duas entradas você pode buscar mais 0,5 entendeu ah eu quero dividir em 0,25 beleza faz duas entradas meio por cento ao dia entendeu meio por cento de lucro ao dia e assim você vai levando o seu trade bom dia após dia você vai pegando experiência nesse nesse sentido então tem 911 ele é muito simples de operar ok olha essa venda aqui que deu stop beleza olha essa outra aqui acabou de acontecer essa daqui pessoal lembrando indicador não repinta não nada vocês estão vendo aqui pode contratar o indicador tá ok pode olhar essa configuração aqui que eu estou utilizando agora no momento tá vendo ó essa configuração zinha aqui pode colocar ela pode olhar esse dia aqui ó dia 27 tá vendo ó e vocês vão ver o resultado é o mesmo tá ok é o mesmo não muda nada aqui uma venda vendeu stop lá em cima né aqui não e nem aqui lá em cima inclusive eu ensino você colocar o stop certinho todo mundo coloca o step igual do jeito que eu pego todo mundo tá bom e aqui a gente vê o que sempre 50 por cento 100 por cento 100 por cento do que do teu stop olha o tamanho desse stop e olha o tamanho desse lucro parece que até né um uma evidência né nossa conhecidiu não não é ele é programado para entrar no meio do movimento quando confirma força então a gente acertou a gente errou um trade aqui e acertou todos os outros então foi um dois três quatro cinco seis a seis lucro né e um de prejuízo se você ganha meio por cento por operação e perde meio por cento você ganhou três por cento e perdeu meio por cento só aquilo né dia de hoje eu peguei aqui tá bom então esse indicador ele tem uma certa facilidade para você ganhar dinheiro porque é muito nítida a entrada igual eu falei lá no início o análise técnica ela é uma coisa que todo mundo está vendo né não sou só eu não é só você não todo mundo jogou o time frame no gráfico você tá vendo a análise técnica ele funcionando entendeu ó coloquei uma compra aqui aqui teu stop tá lá meu não tem conversa coloquei uma venda aqui ó mercado abriu teu stop aqui não tem conversa entendeu coloquei uma venda aqui teu stop lá sem conversa a não aceita esse prejuízo eu recomendo entrar em todos os três é só diminuir a quantidade de contrato é mesma coisa porque acontece aquela coisa que eu falo assim nossa o trade deu um stop grande eu não entrei e ele deu lucro então uma maneira de você entrar nesse trade aí tá vendo ó ele deu quem pessoa não saiu ele busca o estoque cara ele vai lá ele vai romper isso aqui ó a força que o mercado tá aí entendeu olha a força que ele tá então ele tá indo para buscar alvos aí para cima né então daqui a pouco ele entra uma comprinha que o stop vai ser no último fundo e a gente vai com o preço sempre indo com o preço tá então recapitulando aqui voltando o que o stop é de 100 pontos e entra com a quantidade de lote ao stop é de 100 com quantos contatos vai entrar vão entrar com 0.01 beleza né então 0.1 0.5 perdão beleza ao stop é de 500 ou dividir por simples aqui cara tá com 0.01 você não vai deixar de participar do trade por conta disso pelo amor de de Deus né você não vai deixar de participar do trade por conta do tamanho do stop isso não vai acontecer então esse medo você não pode ter ah não stop técnico tá ali é ele que eu vou seguir então essa é uma maneira muito mais fácil acredito que não tem nada mais fácil hoje você operar principalmente em mesa proprietária para bater a meta do que o nosso indicador né eu ensino isso aqui ó de uma maneira muito simples lá dentro tem um treinamento tudo certinho que você vai aprender fazer isso e aqui dentro só para você ter uma noção operacional mas análise técnica tem uma duas três quatro aulas só falando sobre isso além de outros operacionais também dentro do indicador que a gente acaba ensinando né mas a princípio esse aqui seria tudo voltado a esse vídeo que eu fiz hoje né e além do gerenciamento de risco também que eu explico aqui entendeu tem um gerenciamento de risco você pode principalmente mesmo as proprietárias você pode estar utilizando beleza então assim é tranquilo de operar né não é milagroso não tem que ter gerenciamento pessoal mercado financeiro a gente tem que ter gerenciamento tá porque não é todos os dias que a gente vai ganhar mas se a gente conseguir por exemplo uma conta ali né 100 mil dólar né que a maioria tá operando aí com 100k dos meus clientes se você buscar fazer 0.25% ao dia você já entendeu e um a três por cento ao mês bom ou seja se você operar quatro dias você já faz um por cento 0.25 é muito fácil tá muito fácil mesmo muito fácil bater assim ó com bastante tranquilidade você vai conseguir tem que ter psicológico só porque uma coisa eu falar e mostrar outra coisa você operar ali na hora H e tal medo de entrar o medo de perder a conta não cara ninguém vai perder conta aqui tem stop tem gerenciamento tá indeciso entra com 001 só para você ver como que é 001 entendeu 001 001 a conta não vai fechar todas as vezes porque tem stop vai ser maior entendeu então seu stop maior não faz sentido então você começa a precisar um stop pequeno você colocou 003 stop maior 0.01 você não vai quebrar não você não vai quebrar meu impossível você quebrar com a conta dessa tem que errar muito muito trade mas tem que pegar meu indicador e errar assim ó durante sei lá uns 60 dias direto para você perder dinheiro do contrário não precisa não precisa ter medo tá bom não precisa ter medo mesmo opera com tranquilidade entendeu só vai só vai stopzinho aqui entrou coloca stopzinho lá andou cinquenta por cento ou você sai com tudo inicialmente para captando dinheiro ou sai com a metade protege a operação entendeu voltou aqui pega o stop game não tem problema espera o próximo trade entendeu não fica com over trade aquela quantidade operar o querer operar o dia inteiro todo dia não eu explico os horários nobres ali né tudo certinho para você tá operando dentro lá do treinamento e é isso aí tá bom então se você quiser entrar para o nosso time aqui na descrição desse vídeo tem todos os valores do indicador temos planos para três meses temos planos para planinho aí para um ano acesso vitalício tá bom tem garantia não gostou do indicador sete dias ali pode solicitar reembolso não tem nada de falcatrui nem sabe não tem não pode ser sem medo vou contratar aqui não gostei peço cancelamento tranquilo solicita o reembolso pode falar direto tá comigo clico lá na plataforma reembolso você só pega o teu e-mail para saber qual é e faço reembolso ali para ti sem crise tá bom você pode testar outros ativos também entendeu a pega um aldeca de da vida só que esses aqui eu tenho que operar em m15 pelo menos tá porque são ativos que andam menos né pega um aldeca de da vida coloca ele aqui no gráfico pega um aldeca de joga lá no m15 da vida né e ver como que foi entendeu uma compra aqui foi uma compra aqui foi uma venda aqui ó venda vendona foi a compra aqui stop tá lá embaixo foi compra aqui stop aqui foi tá vendo foi com tranquilidade m15 aqui tá bom é porque esses ativos não dão menos né então você tem que pôr um m15 pelo menos um m5 m2 m1 vai ficar meio ruim m5 h1 h4 tá bom você alongar o três não mesmo né a tua conta pessoal aí deixa esse negócio andar ali a teu favor vai vai deixa andar o trade deixa o trade andar no maior time frame mas tem que deixar andar beleza pessoal isso aí então entrar para o time aí na descrição do vídeo aqui tem todo o material tá qualquer dúvida estou à disposição pode contratar aí sem medo ou quiser falar comigo também tem meu contato aí me chame a gente conversa beleza sucesso para você então e bons três tchau tchau